Fala tropinha, beleza? Começando pra vocês o quinto episódio do Motocarreira com a Ponte Preta no Soccer Manager 2022 e hoje vai ter muita partida rapaziada, fica até o final do vídeo vamos fazer aí as oitavas de finais da Copa do Brasil, vou fazer também alguns jogos do Brasileirão e mostrar pra vocês as oitavas de finais da Libertadores, então fica até o final do vídeo galera deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal também pra apoiar a série e ativa o sininho pra você não perder o próximo episódio desse Motocarreira então é isso aí família, tamo junto e vambora para o vídeo vamos lá rapaziada, iniciando aqui mais um episódio pra vocês o quinto dessa série aqui desse Motocarreira com a Ponte Preta avançando cada vez mais e logo de cara vou mostrar pra vocês aí o calendário mano vou falar pra vocês as partidas do vídeo passado e também desse vídeo de hoje no quarto episódio começamos aí na Copa do Brasil né, empatamos o primeiro jogo contra o Havaí por 2x2, depois empatamos de novo contra o Operário 3x3 vencemos o clássico, o primeiro clássico aí da temporada contra o Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B, foi 2x1 para a Ponte e eu fiquei muito feliz com esse resultado mano, jogamos muito bem esse clássico e de virada conseguimos vencer e no jogo de volta aí contra o Havaí na Copa do Brasil foi 0x0 mais um empate, mas passamos pelo gol fora tivemos aí uma vitória contra o Clube do Remo, 1x0 no Brasileirão mais uma vitória 3x0 em cima do CSA essa aí fiquei empolgado e o quarto episódio foi isso mano mas aqui nesse episódio eu estava gravando e tive algum bug aqui galera que não gravou a primeira partida aí da Copa do Brasil o jogo de ida das oitavas finais, então vencemos de 3x1 e também não gravei o jogo contra o Goiás mano pelo Brasileirão, perdemos por 2x1 mas vamos seguir daqui pra frente, o primeiro jogo aí desse vídeo vai ser contra o Vila Nova pela Série B depois vamos fazer o segundo jogo da Copa do Brasil oitava de finais contra o Criciúma depois vai ser um jogo importantíssimo contra o Botafogo pela Série B depois contra o CRB que também está lutando pela parte de cima da tabela depois Confiança, depois São Paulo e Correia Brasil de Pelotas e por último nesse vídeo aí vamos fazer a partida contra o Londrina pra fechar aí o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B já estamos aí na metade da temporada praticamente galera, está passando rápido e as fases finais já estão chegando então você tem que torcer pela Ponte Preta galera, cheguei aqui na Copa do Brasil agora oitava de finais, vou falar pra vocês o primeiro jogo o Fluminense patou 0x0 com o América Mineiro o Cruzeiro perdeu de 3x0 para o Fortaleza São Paulo e Cuiabá ficaram no 0x0 o Operário Ferroviário perdeu de 4x0 para o Santos o Grêmio perdeu de 1x0 para o Palmeiras Flamengo e Inter ficaram no empate 1x1 nós vencemos fora de casa do Criciúma por 3x1 e o Atlético Goianiense perdeu de 3x0 para o outro Atlético para o Atlético Paranaense então esses aí foram os resultados do primeiro jogo jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil e aqui na Série B a tabela está aí pra vocês décima segunda rodada o líder é o Náutico com 27 pontos em segundo temos o Havaí com 26 com 26 também Curitiba e fechando o G4 Cruzeiro com 24 pontos a Ponte Preta está ali na beirinha em quinta colocação também com 24 doido para entrar no G4 e é o que vamos tentar fazer vamos em busca de entrar no G4 nesse episódio rapaziada, estou dando uma passadinha rápida aqui na zona do clube eu passei para o nível 4 aqui da zona do clube então vou atualizar de novo aqui para vocês verem agora está custando aí 147 mil para passar para o nível 5 então vou upar para tornar aí a Ponte Preta um dos grandes times do Brasil no futuro e agora sim vamos lá para a primeira partida desse episódio Ponte Preta contra a Vila Nova vai ser pelo Brasileirão da Série B e claro estamos lutando pela parte de cima então não podemos dar mole temos que vencer ainda mais jogando dentro da nossa casa o time aí está pronto, o time titular e vamos que vamos galera em busca dessa vitória em busca dos 3 pontos boa, boa família resultado magro 1 para a Ponte 0 para o Vila Nova gol aí do Ribamar mano, aos 34 minutos então ele fez o gol da vitória ele também foi eleito como o homem do jogo na posse de bola ficamos aí com 52% contra 48% do Vila Nova nas finalizações 15 contra 8 em chutes a gol 6 para a Ponte e 0 para o Vila então eles nem jogaram direito aí né mas a gente fez o gol e ficamos aí com os 3 pontos nessa partida 3 pontos importantíssimos aí para o segmento da Série B chegamos aqui na classificação 33ª rodada concluída o Náutico é o líder da Série B com 30 pontos em segundo Cruzeiro e Ponte Preta está em terceiro com 27 pontos então entramos aí no G4 galera, muito bom hein e fechando aí e fechando aí Goiás está em quarto com 26 mas vendo o Havaí e também o Curitiba com 26 na cola mano bora para a próxima partida e é jogo importante jogo de Copa do Brasil Ponte Preta e Criciúma é o jogo de volta né galera o primeiro aí foi 3x1 para a Ponte jogando fora de casa e agora vamos resolver a parada dentro do Moisés Luccarelli nosso time melhor fizemos um bom resultado no jogo de ida mas não podemos dar mole agora no jogo de volta então vamos lá família para o resultado da partida fim de papo galera 0 para a Ponte 0 também para o Criciúma e passamos pelo resultado agregado pelo jogo de ida que foi 3x1 Ponte então muito bom galera chegamos nas quartas de finais da Copa do Brasil o homem do jogo aí foi o Dedé né galera nosso zagueirão na posse de bola ficou tudo igual mano na posse de bola 50% para cada lado nas finalizações 8 para a Ponte 8 também para o Criciúma e o chute zagou empatado também um para cada lado então é isso aí mano foi uma partida morna partida tranquila mas vencemos aí botamos o regulamento dentro do braço e passamos para as quartas de finais da Copa do Brasil vamos conhecer agora o nosso adversário sorteio definido das quartas de finais da Copa do Brasil Atlético Paranaense contra Internacional Ponte Preta contra Fortaleza São Paulo contra Fluminense vai ter o confronto aí Tricolor e lá embaixo vai ter um clássico Palmeiras contra Santos então esses aí são os jogos galera e pegamos o adversário mais fraco agora vamos ver se a gente vai conseguir passar para a semifinal da Copa do Brasil bola que bola rapaziada para o próximo jogo e é pela Série B Botafogo e Ponte Preta vamos jogar fora de casa no estádio o Newton Santos e o Botafogo mano vem forte na Série B hein galera com certeza vai ser um time que vai disputar lá em cima no final e vai querer muito esse acesso para a Série A no ano que vem e a gente também então temos que tirar pontos deles pelo menos fora de casa nosso time é melhor no papel mas não estamos com o time titular mas é isso vamos para cima e tentar pelo menos um empate aqui fora de casa boa tropa resultado excelente zero para o Botafogo um para a Ponte Preta jogando fora de casa vencemos aí o Botafogo gol do Léo Príncipe aos 52 minutos de partida e claro ele também foi eleito como homem do jogo Léo Príncipe ele é o nosso lateral direito chegou contratado nessa temporada e já está surtindo efeito aqui na posse de bola o Botafogo ficou com 49% contra 51 da Ponte nas finalizações 12 contra 13 em chute zero ficou empatado 4 para cada lado então é isso aí galera mais uma partida com vitória magra 1 a 0 para a Ponte classificação na tela para vocês 14ª rodada concluída o Nautical Leader com 33 pontos Cruzeiro e Ponte Preta estão com 30 e fechando o G4 Goiás com 29 não mudou nada aqui na classificação da Série B nessa rodada mas vou mostrar para vocês agora rapaziada a Libertadores os grupos já estão definidos no grupo A River Plate e Grêmio já passaram para as oitavas os dois times passaram com 11 pontos o Serro Portenho vai para a Sul-Americana no grupo B Internacional passou com 15 e o Racing Club passou em segundo com 12 pontos e o Clube Olímpia do Paraguai vai para a Sul-Americana no grupo C Palmeiras passou em primeiro com 16 pontos São Lourenço em segundo com 10 e o Fluminense foi eliminado na fase de grupo da Libertadores vai para a Sul-Americana no grupo D LDU passou em primeiro São Paulo passou em segundo com 9 pontos então aí os dois times já estão classificados para as oitavas de finais da Libertadores no grupo E Boca Juniors também passou com 16 pontos e o Unión Lacalheira passou em segundo com 10 pontos no grupo F Santos e Bela Sássica passaram com 11 pontos os dois e o Barcelona também ficou com 11 pontos mano olha só mas ficou aí classificado para a Sul-Americana no grupo G América Mineiro em primeiro com 6 jogos e 6 vitórias 18 pontos passou invicto e o Defensa e Justiça passou em segundo com 7 pontos e para finalizar galera Flamengo passou em primeiro no grupo H com 18 pontos e o segundo foi o Júnior Barranquilla passou com 7 então esses são os times classificados para as oitavas de finais da Libertadores o artilheiro da Libertadores é a Gabriel Barbosa com 9 gols em 6 jogos e nas assistências temos aí o Patrick do América Mineiro com 6 assistências em 6 jogos na Libertadores vou mostrar para vocês agora os confrontos aí da rodada de 32 da Sul-Americana o Independiente da Argentina vai pegar o News Old Boys Corinthians contra o Lanús Deportivo Cali e União Espanhola Olímpia contra Desportes Tolima Arsenal de Sarandi contra Atlético Goianiense Rosário Central e Talheres América de Cali e Cobressal Deportivo Pasto contra Atlético Nacional Argentino Júnior contra o Montevideo City Torque Bahia e Atlético Paranaense com o Fronto Brasileiro Oaxipato contra Fênix Palestino contra Barcelona de Guayaquil Serro Portenho contra Fluminense Penharol e RB Bragantino Ceará e Deportes Antofagasta e por último Cerro Largo contra La Equidade então esses aí são os jogos da Sul-Americana rodada de 32 e agora rapaziada aqui na Libertadores oitava de finais voltando aqui né Internacional contra Grêmio então Grenal aí na Libertadores River Plate contra Racing Club LDU contra São Lourenço Palmeiras e São Paulo mais um clássico aí Santos contra União Lacalheira Boca Juniors contra Vélez Seinfeld Flamengo e Defensa e Justiça e por último América Mineiro contra Júnior Barranquilha então esses aí são os jogos das oitavas de finais da Copa Libertadores da América partiu galera para a próxima partida aqui do Campeonato Brasileiro da Série B Ponte Preta contra a Série B mais um jogo importantíssimo aí também vamos jogar dentro da nossa casa mais uma vez no Moisés Lucarelli e mano é um jogo que devemos vencer com certeza jogando dentro de casa não podemos dar mole e são três pontos muito importantes a nossa equipe está aí na tela para vocês o time é praticamente o titular mas vamos assim mesmo para essa partida boa, boa, boa rapaziada grande vitória goleada aí para cima do Série B 4x1 em cima deles para a ponte Lucas Ribamar marcou duas vezes um aos 10 minutos e o outro gol aos 29 depois o Luca marcou aos 48 e o Wesley fez aí aos 82 minutos e o gol de honra aí do Série B foi marcado pelo Darli aos 87 minutos claro que o Ribamar foi o melhor do jogo na posse de bola ficamos com 52% contra 48 do Série B nas finalizações 15 contra 13 em chutes a gol 9 contra 4 então essa aí foi a partida mais uma vitória importantíssima e mais 3 pontos na conta da ponte preta na Série B a classificação já está aí para vocês o Náutico não sai da liderança galera segue líder aí da Série B agora com 33 pontos mas vem a ponte preta encostando mano encostamos aí estamos também com 33 pontos em segundo colocado o Goiás está em terceiro com 32 e o Coritiba fechando aí o G4 da Série B também com 32 pontos então sobe e desce danada aqui nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro da Série B o bagulho está doido hein rapaziada estou gostando demais dessa Série B partiu para a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B galera vamos lá confiança contra a Ponte Preta vamos para mais uma rodada vamos jogar agora fora de casa no estádio do confiança né tropa e vamos seguir assim galera até o final do primeiro turno que é a 19ª rodada então aí faltam 4 ou 3 jogos para terminar contando com esse vamos lá então contra o confiança agora para essa partida fim de papo galera um para o confiança um também para a Ponte Preta é infelizmente não deu não conseguimos vencer mas conseguimos um ponto aí fora de casa que foi um bom resultado primeiro começamos vencendo com o gol do Yotun aos 5 minutos acho que foi o primeiro gol dele rapaziada depois da chegada aqui na ponte e o gol do confiança foi marcado pelo Luíde aos 58 minutos mano no segundo tempo então 1x1 fim de papo aí o homem do jogo foi o Adalberto exagerão do confiança na posse de bola 47% para eles contra 53 para a gente nas finalizações 11 contra 15 em chute a gol 5 para o confiança e 9 para a ponte jogamos melhor na minha opinião mas infelizmente não conseguimos a vitória e olha só galera o Curitiba assume a primeira colocação da série B estamos aí na 16ª rodada e o Curitiba está com 35 pontos mantemos aí a nossa colocação segundo colocado com 34 em terceiro temos o Cruzeiro que está com 33 e como o Náutico perdeu está com 33 também mas desceu para a quarta colocação então esse é o G4 da série B nessa 16ª rodada bora que bora para a 17ª rodada está chegando aí perto do final do primeiro turno Ponte Preta contra Sampaio Correia é mais um time que está lutando pela metade da tabela mais ou menos vamos jogar dentro da nossa casa time titular então não podemos dar mole de jeito nenhum galera temos que vencer jogando dentro de casa com o nosso melhor time e lutando pela parte de cima da tabela da série B bora que bora show de bola família retomamos aí o caminho da vitória 2x0 Ponte Preta em cima do Sampaio Correia Ribamar aos 10 minutos e Iago aos 91 um gol no começo e um gol no final decidiram aí para Ponte Preta dando a vitória para a gente vocês viram aí que o Luca foi expulso então vai desfalcar a nossa equipe aí na próxima rodada o homem do jogo foi o nosso zagueirão Dedé na posse de bola 51% para a gente contra 49% para o Sampaio Correia nas finalizações 8x11 em chutes a gol 4 para a Macaca e 2 para o Sampaio Correia show de bola então mais 3 pontos na conta da Ponte vamos que vamos em busca da liderança 17ª rodada concluída da série B o Coritiba segue líder agora com 38 pontos Ponte Preta segundo com 37 está na cola o terceiro é o Náutico subiu agora está com 36 e o quarto colocado fechando o G4 da série B Goiás com 35 pontos a cada rodada vai pegando fogo na série B vamos nessa rapaziada para a próxima partida 18ª rodada da série B Brasil de Pelotas contra a Ponte Preta esse é o jogo rapaziada vamos jogar fora de casa e não podemos perder contra o Brasil de Pelotas que é um time que está lá embaixo na tabela não podemos perder de jeito nenhum são 3 pontos aí que a gente não pode perder temos que vencer de qualquer jeito então é isso vamos lá para essa partida opa mais uma vitória 2x0 Ponte Preta em cima do Brasil de Pelotas jogando fora de casa e a Ponte está demais em família Vanderlei e Ribamar marcaram os gols aí da nossa vitória e o melhor da partida foi o nosso goleirão Thiago Machovski na posse de bola 49% para o Brasil contra 51 para a Ponte nos chutes 6 contra 10 em chutes a gol 2 contra 5 18ª rodada concluída penúltima do primeiro turno da Série B Coritiba não sai da liderança não perde de jeito nenhum está em primeiro com 41 pontos segundo continua a ponte com 40 agora terceiro assume o Cruzeiro a terceira colocação com 36 e 36 também Náutico fechando o G4 da Série B dando aqui uma passadinha bem rápida nas oitavas de finais da Copa Sul-Americana Deportivo Cali contra Atlético Nacional RB Bragantino contra Atlético Goianiense Confronto Brasileiro Montevideo City Torque contra News Old Boys o Olimpia vai pegar o Fluminense Laiquidade contra Barcelona de Guayaquil América de Cali e Ceará o Achipato contra Atlético Paranaense e por último Corinthians vai pegar aí o Rosário Central então é isso rapaziada esses são os jogos aí das oitavas de finais da Copa Sul-Americana vamos nessa para a última rodada do primeiro turno da Série B Ponte Preta contra Londrina rapaziada vamos jogar dentro de casa no Moisés Lucarelli e jogando dentro de casa com certeza não vamos desperdiçar essa oportunidade de tentar ser líder nessa última rodada do primeiro turno é só torcer para o Curitiba perder que a gente consegue assumir a liderança ainda nesse episódio a liderança está muito próxima então vamos lá tentar a vitória nesse jogo ah não galera tropeçamos dentro de casa um para a ponte um também para o Londrina nessa última rodada aqui do primeiro turno Ribamar marcou para a ponte e Zé Roberto marcou para o Londrina infelizmente não conseguimos vencer e perdemos a chance aí de ser líder nesse vídeo mas mais uma vez o homem do jogo foi o Dedé na posse de bola ficamos com 57% contra 43% do Londrina nas finalizações 14 contra 11 em chutes a gol 5 contra 3 foi um jogo bastante movimentado né galera vocês podem ver aí nas estatísticas mas ficou empatado um ponto para cada time vamos acompanhar agora a classificação final desse episódio final de primeiro turno galera e o campeão aí do primeiro turno é o Coritiba 42 pontos a ponte preta termina o primeiro turno em segundo colocado com 41 pontos uma boa campanha e espero né daqui a 19 rodadas terminar em primeiro na série B o terceiro colocado é o Goiás com 39 e o quarto colocado fechando o G4 da série B é o CSA com 38 pontos mano tá muito movimentada essa série B tá pegando fogo e vamos ver né o que vai acontecer no próximo episódio aqui na artilharia Ciel do Sampaio Corrêa e Ribamar da ponte preta vão liderando aí né 13 gols para cada e nas assistências Pedro Raul do Goiás vai amassando 10 assistências em 16 partidas aqui na série B do campeonato brasileiro então é isso aí rapaziada chegando ao final de mais um episódio pra vocês aqui do modo carreira com a ponte preta no Soccer Manager 2022 passamos pelo Criciúma nas oitavas de finais da Copa do Brasil e agora vamos pegar o Fortaleza nas quartas de finais será que a gente vai chegar longe nessa competição e no Brasileirão estamos em segundo colocado a liderança está próxima será que no próximo episódio a gente vai conseguir ser o primeiro da série B tomara que sim então pra você acompanhar você tem que deixar o likezão aí embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder o próximo episódio faz isso aí pra dar aquela moral pra mim também então é isso família eu vou ficando por aqui até a próxima valeu fui tamo junto é nóis eu vou ficando por aqui